Fala ai galera Fereço aqui é o Felipe Krasenko mais um vídeo pro canal e bom eu tô aqui com o Sky board aqui no super credo não tem como que eu não sou bem mais aqui galera então eu vou ver se passa que a 100 vídeos tá aqui tá mas chega de enrolação bora pro sky board bom eu ia comprar um kit mas ainda pra mim não dá oi oi eu não vou responder com a testura com o sim só oi 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 Lagoa aqui. 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 Lagoa aqui.